Tati, olha, vai ficar nessa largura e vem, deixa eu tirar aqui pra você ver. Aqui é um passante, que vai aqui um passante e outro passante aqui atrás, ó. Então, nem preciso de outro, só um aqui. É que a outra dela tinha dois, tinha um aqui e outro aqui. Esse. Aí a fivelinha é essa daqui, ó. O fivela não. A alcinha, vem, transpassa, faz isso, por cima do passante por baixo. É isso mesmo, nessa largura, tá bom? Pessoal, a C não tava querendo fazer o vídeo dela, mas como eu tô insistindo. Essa jaqueta aqui, desculpa eu não ter filmado antes, ela era toda de sintético, olha aqui, ó. Tudo estourando, ó, esfarelando, dá pra ver os farelos caindo, ó. Meu Deus, a mulherada vai me bater aqui. Aí a gente fez a troca, a cliente trouxe o tecido. Explica mais um pouquinho aí, Cí, por favor, o que que você fez nela aqui. Nós trocamos toda a manga. Ah. O detalhe do bolso, que também era sintético. Aí tirou esse detalhe. Certo. Aí, aqui. Aí, esse detalhe da manga, do punho, era uma fivela. Aí ela não quis mais aí, quis ser em passante e só transpassado. Então, pessoal, é uma opção, tá vendo que legal? Por quê? Muita gente pergunta, né, se quando é pra trocar por de sintética, a jaqueta às vezes é um preço até que barato. Se for por pelica, gente, pelica tá 120 reais o metro fora a nossa mão de obra. Então, uma jaqueta pra trocar de sintético por pelica é a partir de 700. Aí a cliente falou que é inviável. Mas nesse caso, certamente, isso é muito mais barato pra ela, porque ela trouxe o tecido que não é couro, tá? Ficou linda, linda, linda. Aí, esse tecido, nós colocamos ele pelo avesso pra poder parecer com o tecido da jaqueta. Ah, tá vendo, pessoal? Então, não é chegar e falar, vamos fazer, vamos substituir, não. É pensar, ver o que fica melhor, qual lado, qual formato. Tem mais alguma observação, sim? Não. Então, é isso aí, Cí. Brigadão, ficou linda, pessoal. Escolha da cliente aqui o tecido. Tá bom? Um abraço.